Olá, tudo bem com você? Então, eu sei que a minha voz hoje está um pouco oscilante, né? Eu estive rouca essa semana, mas ler as trovas é algo que enche a nossa vida de alegria, não é? E realmente, ah, Luciana, vamos chegar à parte final, sim, vamos chegar à parte final das trovas do livro Rimando Sonhos, de Arthur Tomás. Então, vamos aproveitar bastante essa última sexta-feira, mas é claro, os vídeos estão lá, é só querer ouvir novamente e vê-los novamente, que estão sempre no nosso canal. Então, vamos começar sempre da última estrofe para as novas estrofes. Paramos na página 30, então vamos lá. A última estrofe da página 30 diz assim Jangada ao mar a enfrentar As ondas com destemor E o jangadeiro a voltar Aos braços de seu amor Sempre no teu ombro, amigo, encontrei todo carinho E deste-me muito abrigo Até encontrar meu caminho Para apaziguar conflitos Tens justiça à faculdade Esperança dos aflitos Na procura da equidade Quando tudo está sereno Sem nada nos ameaçar Basta apenas seu aceno Para minha alma Alvoroçar Definir o patriotismo Somente a bandeira olhar Não carece de lirismo Basta vê-la tremular Em todos meus devoneios Tu passeias distraída Sem notar os meus anseios Do meu amor esquecido Seu olhar é indecifrável Por ele sou enganado Promete até o improvável Mas não cumpre o combinado Quando a noite encobre os atos E a lua incentiva anseios Vem o sol, exibe os fatos E dissipa os devaneios Lua, rendo-te meus preitos E também o meu carinho Tu escondes meus defeitos E clareias meu caminho E segue o vento agitando As árvores de um pomar As frutas vão disputando Que aroma ele vai levar Quando um brinquedo esquecemos É porque passou da idade Mas quando um amor perdemos Conhecemos a saudade Retrato da perfeição É a aurora em seu esplendor É o resgate da emoção Pintura do Criador A casinha é sem riqueza Mas nela a paixão é tanta Que não floresce a tristeza Solidão A gente espanta Um misto de simpatia De carisma e de atração Guarda consigo a empatia O poder de sedução Às vezes não é indolor Buscar a felicidade Ir enlaçado ao amor Vir abraçado à saudade Supliquei naquela hora Mira meus olhos tristões Em vão porque foste embora Levando junto meus sonhos Tenho tanto a te contar Um pouco de cada vez E teu amor conquistar Quem sabe um dia, talvez Um adeus definitivo Saiu sem nada dizer E o verdadeiro motivo Eu prefiro nem saber Em um lugar no passado Uma foto foi tirada Hoje em tom amarelado Nem sequer ela é lembrada Arte sempre a retratar A beleza e o esplendor Tentando perpetuar Os feitos do Criador As sombras da solidão Aos poucos se dissipando Clareando a imensidão Para o amor que está raiando Dela foi se aproximando Cuidadoso e com carinho O injusto pranto secando E indicou-lhe outro caminho Esse longínquo sertão Dos meus olhos tão distantes Não esqueço desde então Nem sequer por um instante A vida é sinuosa estrada Suave seria o caminho Se fosse pavimentada Com afeição e carinho És tão frágil ilusão Moldada em vãs esperanças E sonhos em profusão E ao fim te esvai em lembranças Ah, isso me deixa louco Ser rival de gente bela Ah, isso me deixa louco Ser rival de gente bela Faço tudo e mais um pouco Mas ele é quem sai com ela Apita o trem na estação Agitando os viajantes Nas malas sonho, emoção E os corações palpitantes Tenho comigo um segredo E que trago bem guardado Faz ele parte do enredo De um romance No passado A pergunta sem resposta Deixa a dúvida no ar De quem será que ela gosta É melhor nem perguntar Depois de tanto revés Em conquistar teu amor Pensei, quem sabe através Do perfume de uma flor Um homem deve ser grato Quando conhecer alguém Que além de amigo de fato For um parceiro também Não existe uma fronteira Que cause separação Numa união verdadeira No seio de uma nação Como eu contei pra vocês No início da leitura deste livro Ele foi prefaciado Pela Terezinha de Egues de Brizola Que foi uma das mestres Que Arthur Assin as nobiou E na capa final Nós temos uma fala De Vânia Figueiredo Que também é uma das mestres As quais Arthur também A homenageou e nomeou Então ela diz assim Conheci Arthur quase por acaso Moramos no mesmo condomínio E alguns amigos me apresentaram A ele por ser escritor Logo porém que lhe falei Da trova Ele se interessou muito Resultando daí Que passou a ser membro Da delegacia UBT União Brasileira de Trovadores Sumaré Já começando a produzir Suas primeiras trovas Depressa passou a ser nomeado Como delegado da entidade E antes que se completasse Um ano de atividade Ele já era classificado Com honra Em vários concursos nacionais E internacionais de trova Arthur, pois Foi uma grande honra E maior alegria Para nós da UBT E para mim Particularmente Com seu talento brilhante Que veio a ser demonstrado Aqui em Rimando Sonhos Tenho certeza Que este trovador Nasceu para ser o sucesso E a ele Com minha amizade Os meus votos Gratificantes Trajetória no mundo da trova E para mim Como todos já sabem Foi uma grande honra Como sempre é Ler os contos do Arthur Ler esse livro de trovas Rimando Sonhos E mais algumas coisas Que ele está sempre Aí arquitetando E escrevendo Para que cada vez mais A gente dissemine A arte Como Ela deve ser Vista Como cultura Como lazer Como alegria E como Uma opção De verdade De algo que é interessante Em meio a um mundo Tão diverso Com tantas coisas acontecendo De forma simultânea Eu agradeço demais A vida Por ter nos colocado juntos E eu junto com ele Administro esse canal Que vocês sabem E agora parto Para uma nova história Ainda não sei se será Ainda não sei se será uma história Se será Mais uma outra arte Vamos ver Eu também Estimulada por ele Estou sempre buscando O que é novo O que é diferente Para que a gente tenha aí Cada vez mais Um repertório bacana Para oferecer a vocês Aqui nesse canal Então espero que vocês Tenham curtido Comentem Divulguem E continuem aqui conosco É sempre um prazer Obrigada a todos vocês Obrigada a todos vocês